Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Adoremos o Senhor, pois foi Ele quem nos fez. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. E com cantos de alegria o celebrê-los. Na verdade, o Senhor é o grande Deus. O grande rei, muito maior que os teus estudos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos. E as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi Ele quem nos fez. E a terra firme, suas mãos a modelaram. Vinde, adoremos e prostremo-nos por dela. E ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor. E nós somos o seu povo e o seu rebanho. As ovelhas que conduz com sua dor. Deus, Deus, não é nosso Deus. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em perigo. Como em maçã, como exato aquele dia. Em que outrora vossos pais me provocaram Apesar de terem visto as minhas obras Quarenta anos desgostou-me aquela raça E eu disse, eis um povo transviado Seu coração não conheceu os meus caminhos E por isso lhe jurei na minha ira Não entrarão no meu repouso prometido Demos glória a Deus Pai, onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Adoremos o Senhor Pois foi Ele quem nos fez Amém 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 Amém